Música A pintura dele é original, praticamente 90% original, não é invernizado, totalmente polido, trabalho extremamente cuidadoso, para ficar sempre nesse estilo. Estava lá no BGT também, né? Isso, a gente apareceu no BGT. Foi assim, do jeito que estava? Isso, foi do jeito que estava. Que suspensão você usa nele aí? A suspensão dele é uma suspensão regulável, tanto a traseira quanto a dianteira. Ele é confortável para caramba. Confortável para andar. Aí sim, porque eu achei que o pessoal arranca as barras para ficar abaixo, né? Não, não, esse é totalmente confortável. Pode viajar, ir para onde você quiser, pode ir desse jeito que é tranquilo. Confortável, tranquilo. O que você fez aí no teto aí, cara? O teto dele é um teto da Regtop. É a primeira geração do Regtop que saiu, a gente já colocou nele. Agora tem uns outros tetos mais novos, que já são mais modernos, tudo. Mas esse é da primeira geração da Regtop. Olha que maravilha, cara. Ali na parte de trás você colocou um bagageiro ali, cara? Isso, a parte traseira tem um bagageiro, uma mala de época. Foi difícil de a gente encontrar essa mala, mas com bastante custo a gente encontrou para dar aquele talento no carro. Ficou bonito, ficou diferente ali o projeto, né, cara? Ali na roda traseira, que tala aqui é, cara? 9,5? A traseira está com uma tala de 8, pneu 215, 60, 15. A dianteira é, os pneus do Smart é 175, 50, 15. Nossa! Você mudou também o retrovisor, colocou aqui na frente aqui também, né, cara? Isso, os retrovisores são Albert, do modelo alemão. Hoje a gente encontra bastante no mercado aqui brasileiro, escapamento em inox. Escapamento em inox, né? Aquele escapamento que sai para o lado, né, cara? Isso, é. 4 em 2 em inox. 4 em 2 em inox. Isso. Bom, isso aí foi o projeto do Henrique aí, cara. Se você curtiu aí, compartilha esse vídeo, clica em gostei. E é nóis. Valeu aí pela oportunidade aí, viu, Henrique? Valeu, valeu, pessoal. Curte o vídeo aí.